De março é tudo depois do baile Se quer cair com popô, novinha, então cai Já que você duvidou que eu sou capaz De março é tudo depois do baile De março é tudo depois do baile Unido, unido, salame, minguem Tu quer um pose ou manuel pra atacar? Somos, é só escolher com quem você quer fazer Do jeito que norte pega, tu nunca vai esquecer Unido, unido, repete muitas vezes Se carca, cair com popô, novinha, então cai Já que você duvidou que eu sou capaz De março é tudo depois do baile De março é tudo depois do baile